Imagina só você fazendo banners e posts incríveis pra tua rede social, como esses aqui? Oi, oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Seguinte, se você é artesão ou artesão e tem uma baita dificuldade de fazer os designs dos seus posts pro Instagram, esse vídeo é pra você. Eu não sei se vocês viram, mas no vídeo anterior, que tá aqui em algum lugar dessa tela, eu falei sobre o WhatsApp Business e várias funcionalidades que ele oferece pra otimizar e profissionalizar o teu atendimento. E nesse vídeo, eu quero te mostrar uma plataforma gratuita. Tem uma versão paga também, mas a versão gratuita já supre muitas necessidades e é excelente, que é o Canva. O Canva é uma plataforma de design gráfico criada pra que pessoas sem experiência em design criem facilmente esses conteúdos visuais, como gráficos, cartazes, apresentações, posts pra redes sociais, material de marketing, panfletos, currículos, convites, cardápios, enfim. Uma infinidade de coisas que você pode fazer dentro dessa plataforma. E o que eu mais gosto no Canva é que o formato dele é muito basicão e intuitivo, o que facilita demais na aprendizagem. Ou seja, ele facilita a vida de todo mundo. Nele, você pode criar um design do zero, mas por outro lado, você também pode criar de acordo com modelos que já existem dentro da plataforma. Esses modelos você pode personalizar de acordo com as necessidades da sua marca. Por exemplo, você pode mudar a cor, você pode mudar o tipo da letra, você pode mudar o texto, enfim, você consegue mudar tudo. Além dos modelos, ele tem uma biblioteca de formatos condizentes com cada rede social. Por exemplo, você consegue acessar o formato certinho de um post do Instagram. E fora tudo isso, ele tem uma biblioteca de figurinhas e imagens pra ilustrar todos os seus recados. E sabe o melhor de tudo? Já tem aula sobre o Canva no Circulando, mostrando as principais ferramentas dessa plataforma. Só lembrando que o Circulando é um programa gratuito da Círculo pra ajudar você a profissionalizar o seu negócio. E além desse conteúdo sobre o Canva, tem várias outras aulas legais e ricas de conteúdo pra você. O link do Circulando tá aqui na descrição do vídeo e eu quero ver você se profissionalizando. Um beijo e até a próxima aula!